A criação do Estatuto da Polícia Penal de Santa Catarina, prevista em um projeto de lei complementar de autoria do Governo do Estado, foi aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa. Entre outras medidas, o projeto apresenta um regramento estruturante da atividade de Polícia Penal, com plano de carreira, definição de prerrogativas, competências e regime disciplinar próprio. O projeto também possibilita a renovação dos contratos de agentes prisionais temporários que vencem a partir do mês de novembro. Para que houvesse tempo hábil na renovação desses contratos, a proposta teve a tramitação agilizada no Parlamento e foi votada no mesmo dia pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os três colegiados aprovaram de forma conjunta o relatório do deputado Valdir Cobalchini, do MDB. O projeto institui a Polícia Penal em Santa Catarina, composta de 5.100 servidores, os antigos agentes penitenciários ou prisionais, que cumprem um papel de segurança importantíssima na condução dos presos, na segurança dos presídios, enfim. A partir da aprovação desse projeto da Polícia Penal em Santa Catarina, que terá uma carreira ainda mais promissora que a antiga carreira. Tanto na votação nas comissões quanto em plenário, deputados divergiram sobre a constitucionalidade de um artigo do texto que possibilita a recontratação de agentes prisionais que pediram exoneração do cargo. Mas a proposta foi aprovada com um artigo cuja legalidade foi defendida pelo líder do governo, deputado José Milton Chefe, do PP. A lei está amparada na Constituição, na emenda, na Constituição de Santa Catarina e também na Constituição Federal. E ela prevê que o funcionário, no número máximo de 88, dos últimos concursos públicos, eles têm até 60 dias para solicitar o seu retorno para o sistema. E com isso quem vai ganhar é o sistema prisional catarinense, é a segurança pública do catarinense ao termos funcionários em maior quantidade e qualificados, porque esses funcionários já são treinados, conhecem o sistema.